Muito bem, boa tarde. 24 de maio de 2021, estamos ainda todos de forma remota, fazendo várias e várias atividades, e nós temos hoje a oportunidade, uma oportunidade que nós apreciemos muito, que é de rever nossos ex-alunos, que hoje são profissionais, atuantes do mercado de trabalho, e a cada momento que nós fizemos essa oportunidade, nós pegamos alguns e, graciosamente, aceitaram participar de hoje, dessa live, o Renan, a Mariana e a Sinara. E cada um deles está em um local, e isso é uma das coisas características dos tempos modernos, nós podemos fazer reuniões em que o espaço é o de menos, tendo uma boa conexão à internet e, talvez, um bom sistema de captação de som, que talvez não seja o meu melhor, mas, enfim, a gente consegue conversar. Então, eu queria dar as boas-vindas a vocês, queria dar também as boas-vindas ao que estão assistindo a gente agora no YouTube ao vivo, ou depois, como nós deixamos na página lá, as pessoas assistem. Uma das lives nós tivemos com profissionais, eu vi hoje, tinha 1.400 visualizações. Então, não significa que foi todo mundo no mesmo horário, mas, ao longo do tempo, as pessoas veem, e é especialmente importante para os nossos alunos perceberem algumas das possibilidades, algumas das dificuldades, e, eventualmente, as sugestões vindas de vocês, mais do que de nós, docentes, vale muito mais do que mil palavras, né? Então, o professor Bilotti, eu agradeço publicamente por ter organizado essas, esses encontros, desde que nós assumimos a coordenação, e ele vai, então, conduzir os trabalhos aqui dessa live. Muito obrigado. Legal, Samuel. Obrigado aí, agradeço ao Renan, à Mariana e à Sinara pela disposição e participar, dedicar um pouquinho do seu tempo para vir aí contar suas histórias, sua trajetória, né? Suas lembranças também da Unicamp, saudades, saudades aí, talvez, da Unicamp também. Então, muito obrigado a todos e todas, e espero que a gente tenha uma conversa bem legal. Acho que a gente pode começar, então, com cada um contando um pouquinho de como foi sua trajetória, né? Desde aí da graduação até o ponto em que está aqui agora, fazendo um relato de como foi essa mudança da graduação para a vida profissional, e, enquanto isso, a gente vai coletando aí as perguntas do nosso, nosso público, que a gente depois coloca aqui para discussão, tá bom? Muito bem, eu vou deixar vocês, é, é, e vocês podem se organizar aí, quem quer começar, fiquem à vontade. Ó, pronto. Ó, pronto, isso mesmo, a Mariana já se prontificou, então vai lá, Mariana. Tá bom, gente. Vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei minha vida profissional ainda na graduação, né? Vou retomar um pouco, porque acho que isso, de certa forma, me abriu um leque de possibilidades para o meu autoconhecimento, primeiro, entender o que eu gostava, o que eu não gostava, e ainda assim continuar dentro do campo da matemática. Eu fiz parte da empresa júnior, né, na época da faculdade, fui diretora financeira da empresa júnior da matemática, por causa da participação na empresa júnior, participei também da organização da Talento, né, que é a feira de recrutamento da Unicamp, e durante o curso eu lembro que a gente tinha as tais aulas de FM 003, né, que eram os seminários de profissão, e naquela época eu lembro que, assim, vários professores iam para falar quais eram as linhas de pesquisa e tal, mas eu acho que eu nunca me identifiquei, talvez, muito com a linha de pesquisa, por isso que eu acabei indo para a empresa júnior. E aí, eu acho que foi na empresa júnior mesmo que eu comecei a enxergar quais eram as possibilidades, né, dentro do ambiente acadêmico eu aprendi muitas coisas participando, e em dado momento eu acho que eu estava assim, poxa, eu acho que eu queria ir para o mercado de trabalho, a Unicamp é muito forte na pesquisa, não sei se eu estou no lugar certo. E aí, nessa época eu lembro que eu cheguei a prestar uma prova de transferência, né, para um curso de matemática aplicada a negócios na USP de Ribeirão, e estava procurando estágio para ver se esse ambiente de empresa, mercado financeiro, que eu já tinha começado a me interessar, era para mim mesma. No final das contas, acabou que no mesmo dia eu recebi a resposta positiva das duas coisas, e fiquei naquele dilema de vou para o mercado de trabalho ou vou mudar de curso na graduação. E aí, eu acabei indo fazer o estágio no Itaú BBA, na filial de Campinas, eu estava na área de cash management, e a área de cash, ela era muito o operacional ali das empresas, né, tipo, auxiliar o pessoal com cobrança, pagamentos, era um operacional que eu tinha oportunidade de melhorar processos ali dentro, mas não me via, tipo, como matemática trabalhando ali. E aí, eu acabei participando do processo de treininho, não fui aprovada, na época eu tive o feedback falando que um dos motivos da minha não aprovação não era a competência, mas era o meu inglês, e aí, quando eu terminei a graduação, eu fui fazer meu intercâmbio, fiquei dois meses fora, e aí, enquanto eu ainda estava no intercâmbio, já estava procurando emprego, né, e aí, logo que eu voltei, comecei a participar de processos seletivos, e acabei contratada no Itaú, eu entrei num programa de formação de talentos, em gestão de portfólio, e a ideia era formar profissionais para trabalhar na área de crédito e cobrança. Então, logo que eu entrei, eu tive quatro meses aí intensivos para conhecer esses produtos do banco, né, produtos de crédito, que o pessoal trabalhava na época era de imobiliário, veículos, consórcio e cartões de crédito. Então, eu, assim, saí da matemática e fui aprender sobre crédito, né. Eu fiquei quatro anos trabalhando com crédito, né, então, a minha atividade, eu estava numa área de políticas de crédito, então, o meu dia a dia era análise de dados, propostas de política de crédito para controle de inadimplência da carteira, aumento de produção, né, então, procurar aí variáveis novas para a gente conseguir fazer políticas de crédito mais eficientes. e depois de um tempo, eu já estava, assim, fazia uns três, quatro anos na área, eu quis procurar alguns desafios novos, mas ainda carregando a bagagem que eu já tinha adquirido até lá. E aí, eu fui trabalhar na área de projetos, eu acho que a organização da talento que, se você olhar de forma macro, é um projeto também, né, acabou, tipo, trazendo a tona todas aquelas experiências que eu tive, que eu gostava, que eu achava super legal, porque em projetos a gente tem aí, no meio do caminho, os imprevistos e a gente precisa aprender a lidar com eles, né. E aí, acabei indo para uma área de projetos de crédito com o pessoal da TI, fiquei dois anos com gestão de projetos mesmo, né, e aí, agora eu estou na área de projetos ainda mais numa cadeira de PO, então, hoje o meu dia a dia é muito entender qual que é o backlog, quais são as necessidades do cliente, dos stakeholders, traduzir isso daí para o pessoal da TI, né, que é quem, de fato, vai desenvolver, e priorizar, fazer as priorizações aí do nosso backlog, sempre olhando para o estratégico, para entender se a gente está aderente às metas que a empresa está buscando, o nível de qualidade que a gente quer nas entregas, e aí, a matemática, nesse processo todo, acabou me servindo de ferramenta, né, eu entendo que, hoje, para o meu trabalho, talvez eu não esteja, assim, no auge da utilização dos limites derivados integrais que a gente estudava na faculdade, mas virou uma ferramenta muito importante para eu conseguir desempenhar as minhas atividades. Então, é um curso que eu faria de novo, ao longo do tempo acabei fazendo uma pós, né, de produtos financeiros e gestão de risco, porque era a área que eu estava trabalhando, mas, assim, sempre pensando na análise de dados, nas clusterizações de clientes, para a gente fazer políticas de créditos efetivas, e descobrir novas variáveis para a gente aí entregar o melhor produto para o nosso cliente. Um pouquinho disso. Legal. Eu acho que eu vou falar um pouquinho, então, aqui na sequência, eu vou aproveitar, inclusive, o gancho da Mariana, né, que eu acho que ela falou um pouquinho da trajetória, o quanto que o perfil da matemática, né, se aplica mesmo quando a gente está no mercado e não está aplicando integrais, derivadas, né, a função de PO, e isso ressoa muito também para mim, né, eu acho que é um pouco do que a gente aprende, né, quando está na graduação de matemática, a gente aprende muito, assim, como usar matemática para, de certa forma, descrever fenômenos da natureza, por exemplo, né, a gente aprende física, que é uma aplicação clássica de matemática, e a gente acaba, assim, criando algumas cicatrizes nisso, né, de usar todo esse ferramental para, de certa forma, tratar, né, um problema de negócio específico, um desafio, que é estudar esses fenômenos e como descrever eles matematicamente, e é legal que isso cria para o matemático, né, uma facilidade muito grande de conseguir dialogar, de certa forma, com profissionais mais técnicos, menos técnicos, e tentar descrever, tentar ver como a gente, com os ferramentais que a gente tem à nossa disposição, como a gente ajuda a criar uma solução, né, que é muito, assim, do dia a dia, por exemplo, de um PO, é o dia a dia também do arquiteto, que é a minha posição hoje em dia, né, e que no dia a dia também eu não estou usando derivadas integrais diretamente, né, no meu trabalho, mas muito das cicatrizes que eu desenvolvi, né, durante a graduação, de realmente, né, assim, aprender a usar a matemática da forma correta, aprender a trabalhar com metodologia científica, isso tudo tem um valor gigantesco no mercado de trabalho também. Assim como a Mariana, eu também participei de empresa júnior, e, de certa forma, foi o meu primeiro contato que eu tive mesmo com esse ambiente mais empresarial, eu participei da conta na época, então, a empresa júnior da física, e até porque, quando eu entrei, né, no cursão, eu era uma daquelas pessoas, né, que entrou pensando em fazer um curso, depois trocou para o outro, e eu entrei muito com a mentalidade de eu quero ser físico, eu quero trabalhar com física, física teórica, e a grande verdade é que, assim, boa parte de todos nós, né, quando tem 17, 18, 19 anos, né, assim que a gente entra no curso, a gente não sabe muito bem o que significa, né, seguir uma profissão, seguir a carreira de um físico, ao menos para mim, né, isso ainda era uma coisa muito vaga, muito abstrata, e que eu fui realmente aprender quando eu estive na Unicamp. E a matemática aplicada foi muito mais, de certa forma, teve um apelo muito maior para mim, né, quando eu conheci o que era a matemática aplicada. Eu sou natural de Minas Gerais, de Governador Valadares, e quando eu vivia, né, na cidade do interior, Governador Valadares, assim, eu tinha muita mentalidade que existiam três grandes cursos, Direito, Engenharia e Medicina, né, que é uma mentalidade, às vezes, de algumas cidades mais do interior, até mesmo de fora de São Paulo, né, e eu fiz meu terceiro ano em Belo Horizonte, que foi uma cidade que me ajudou a ampliar um pouco o meu horizonte, eu enxergar outros cursos, e por isso eu fui para a Física. Quando eu entrei para fazer Física, eu descobri que, na verdade, era a matemática aplicada. Bem, eu, acima de tudo, assim, minha carreira foi, eu sempre tentei estar muito aberto para aprender e aproveitar bem cada momento, né, assim, o que realmente ressoava para mim com mais intensidade, com menos intensidade, e foi algo que funcionou muito bem. A Quanta me ajudou, a empresa Júnior me ajudou a entender melhor o que era a Física no mercado de trabalho, entender melhor a matemática também no mercado de trabalho. Isso me ajudou a direcionar também que eu queria fazer matemática aplicada, eu, foi nessa época que eu tomei essa decisão, fiz estágio, foi muito importante para mim também, em 2012, eu trabalhei no Itaú, e o Itaú é uma grande empresa, tanto para você fazer um estágio, para trabalhar, né, a Mariana também teve uma vivência lá no BBA, por exemplo, né, e o Itaú, de certa forma, na estrutura de uma empresa grande, te ajuda muito a aprender, a ser expulso, né, a profissionais que estão há muito mais tempo no mercado, então, esse tipo de mentoria, buscar pessoas que já estão no mercado, ou que já estão fazendo alguma coisa que você pensa em fazer no futuro, né, sempre é interessante. E eu sempre busquei falar com pessoas que já estavam fazendo, né, alguma coisa que me interessava, tanto do mercado, quanto professores também, quando eu estava no Itaú, eu estava também, conversando com professores aqui, sobre começar uma iniciação científica, para eu continuar me desenvolvendo tecnicamente, né, e logo que eu saí do Itaú, inclusive, eu voltei, e quis investir um tempo em iniciação científica, foi outra atividade também, eu acho que foi muito proveitosa para mim na época de faculdade. E, bem, nessa época com a iniciação científica, conhecendo bem o lado da academia, o lado do mercado de trabalho, né, eu falei, eu adoro trabalhar com P&D, só que eu não vou querer trabalhar com P&D, pelo menos nesse início de carreira meu, né, eu quero trabalhar na indústria, né, no mercado de trabalho com P&D, e não na academia. Então, eu quis fazer o mestrado, né, na época eu comecei a conversar também com professores do IC, né, do Instituto de Computação, eu acho que esse tipo de contato, né, entre mais de um instituto, você montar uma rede de relacionamento também com pessoas de fora do seu círculo social, você se expor a outros conteúdos, né, outros desafios, isso é muito valioso para, principalmente para um profissional em início de carreira, né. Eu acho que é mais importante quando a gente está começando a carreira com um salário, né, o maior salário de todos, é o quanto a gente está aprendendo a cada novo degrau que a gente está seguindo, né. E é muito importante que sempre que a gente troca de posição, sempre que a gente olha para a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, a gente avalia o quanto a gente vai aprendendo para aquela posição, né, e se realmente é algo que vai tirar a gente da zona de conforto, que vai realmente levar a gente a, talvez, pensar de uma forma que a gente nunca pensou até então. Eu, na época do mestrado, eu sempre tive um pouco esse dilema, né, entre academia e mercado de trabalho. Então, eu estava no mestrado, mas eu queria montar uma startup. Então, nesse tempo que eu estava na academia, eu montei uma startup, e ela existe até hoje, né, é uma empresa de consultoria, inclusive, que está sediada em Barão Geraldo, chama Exemplária. E, enfim, fiz diversos projetos durante essa empresa. Eu era uma startup muito focada em desenvolver projetos de aprendizagem de máquina, visão computacional, estatística, matemática, né, para empresas de grande porte. E, de certa forma, esse trabalho, né, na minha startup abriu as portas para a empresa que eu estou hoje, que é a Microsoft, que, de certa forma, muito que eu fazia na minha startup, hoje em dia eu continuo fazendo aqui na Microsoft. Então, antes eu entregava projetos de ciência de dados, machine learning, hoje em dia eu estou na Microsoft ajudando parceiros da América Latina que querem construir unidades de negócio focadas em ciência de dados, em dados, né, de forma geral, analytics, e mesmo que precisam de ajuda tecnicamente, né, precisam desenvolver uma solução. Então, de certa forma, essas cicatrizes que eu construí ao longo da minha carreira em matemática, em computação, eu uso elas para ajudar outras empresas que querem criar essa prática, né, de matemática, estatística, ciência de dados, ou até mesmo quando eles querem criar uma solução, né, e querem, de certa forma, desenhar uma arquitetura, criar um projeto, criar um time do zero, e pensar em todo o escopo que isso, que um tipo de direcionamento como esse precisa, né, desde parte de custo, parte de visão, como você mede uma área dessas, quais tecnologias você escolhe, como você contrata, como você treina times que já existem, que vai usar nuvem, vai usar tecnologias on-premises. Então, eu enxergo muito essa parte de tecnologia, né, uma visão de advisor tecnológico de grandes empresas com relação ao escopo de ciência de dados e matemática. Então, isso é um pouco da minha trajetória. E, bem, continuo aprendendo, e acho que isso é o mais importante, né, assim, estou há três anos na Microsoft, semana passada, saiu o CNPJ da minha terceira startup, né, agora eu virei investidor, de certa forma, de startups, então, continuo buscando outras formas de aprender, de trazer ideias novas para o mercado, tentar me expor a novas tecnologias que estão surgindo, né, para, de certa forma, isso continuar gerando cicatriz em mim, que, pouco a pouco, eu vou capitalizando em cima disso também, né, eu vou conseguindo avançar na minha carreira à medida que eu consigo continuar absorvendo conhecimento, né. Eu acho que minha carreira desde 2012 para cá, quando eu tive meu primeiro estágio, foi, basicamente, se resume a isso, né, eu tentar absorver conhecimento o máximo que eu posso, e, pouco a pouco, de alguma forma, isso sempre você consegue capitalizar em cima disso. Bom, seguindo um pouco na linha do Renan, eu entrei no curso um pouco perdida também, eu queria fazer matemática pura, quando eu entrei em 2016, e logo com as primeiras matérias da matemática aplicada, como cálculo numérico, a introdução à programação, que é a MC 102, aí já me despertou a vontade de ir um pouco mais para o lado de programação. Então, eu busquei fazer uma IC, no IC, no Instituto de Computação, e, no decorrer do tempo, eu fui me aproximando mais da computação do que da matemática em si, mesmo gostando bastante da matemática, não deixei ela, não larguei. E acabou que, no final de 2019, no fim da minha graduação, eu estava procurando um estágio, mais voltado para a área de desenvolvimento de software, que é onde eu estou hoje, na Criptos, e também aproveitei para começar meus estudos, aprofundar mais meus estudos, no Instituto de Computação, fazendo um mestrado. Então, hoje em dia, estou fazendo um mestrado em ciência da computação, e trabalhando com desenvolvimento de software na Criptos. A Criptos é uma empresa que provê soluções de segurança, de dados e criptografia, então, querendo ou não, está bem relacionado com matemática, e, então, desde então, eu tenho me aprofundado mais nessa área, e hoje em dia, recentemente, agora me tornei líder de um projeto, que inicialmente eu entrei como estágio, como estagiária em 2019, e agora, em 2021, me tornei líder de um projeto Canet, que é um HSM, que provê essa segurança para os clientes. Então, aqui, de nós três, aqui eu sou a mais nova, então, a minha trajetória no mercado de trabalho é bem curta, começou em 2019, mas a matemática não deixou de ser presente no meu dia a dia, e cada vez mais tenho me aprofundado na área de ciência da computação. Então, é basicamente isso. Que legal, pessoal. Eu acho que a gente podia começar com uma rodada aí de vocês, contando agora, agora, um pouquinho mais com calma, assim, como é que foi o início, né? A gente já teve aqui uma pergunta do Gabriel, perguntando aí, como é que vocês conseguiram contatos para o primeiro estágio, ou para o primeiro emprego, né? Como é que foi esse pulo da universidade para o início da carreira, né? A Mariana contou já um pouquinho lá do primeiro passo dela, mas fala um pouquinho dessa transição aí, se foi muito traumática, se foi fácil, como é que foi? Contem aí um pouquinho. Eu, quando estava na graduação, eu costumava olhar muito as vagas que o pessoal divulgava na DAC, e pela própria secretaria do IMEC, então, virava e mexia, eu estava ali vendo quais eram as vagas de estágio, eu acho que, nesse aspecto, a Unicamp, ela dava para a gente várias possibilidades, né? Mas tem também várias empresas que oferecem, dentro dos seus próprios sites, vagas de estágio. Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito foi assim, tentar entender um pouco do que a empresa fazia, se aquilo lá estava alinhado com os meus interesses e os meus valores também, né? Hoje, já com um pouco mais de tempo no mercado de trabalho, eu vejo que, assim, você estar dentro de uma empresa que esteja alinhada com seus valores é um diferencial também. É importante para você ter uma vida pessoal e profissional que estejam alinhadas com aquilo que você acredita. Então, assim, procurar saber as empresas, né? O pessoal fala assim, ah, não é só a empresa que contrata o profissional. O profissional também precisa contratar a empresa. Você também precisa ir atrás daquelas empresas que fazem sentido para você, que fazem brilhar os seus olhos, que vai de encontro com aquilo que você acredita. Então, assim, procurar saber o que essas empresas fazem é interessante, mas não descarta também a possibilidade de conversar com outros profissionais que estejam em locais que você tenha interesse em trabalhar, em projetos que você já viu alguma similaridade com alguma coisa que você viu na graduação e tem interesse em seguir naquele caminho, né? O LinkedIn, ele é uma ferramenta que acho que a gente pode extrair mais dele, né? Eu ainda vejo algumas pessoas que fazem pouquíssimo network lá. Mesmo assim, ah, estou adicionando só para tirar uma dúvida, para perguntar. mas eu acho que é uma ferramenta que possibilita muito isso, né? Essas conversas aqui é uma coisa um pouco mais passiva, né? Na minha opinião, acho ótimo que as pessoas participem e que busquem conhecimento aqui, mas é uma coisa, assim, de o professor, o coordenador está organizando para dar essa possibilidade, mas procura, porque, assim, você entra no LinkedIn e procura lá matemática aplicada e você vai ver um monte de gente que se formou no curso. Na física, a mesma coisa. e eu acho que as pessoas são sempre muito abertas porque rola aquela identificação, né? De, ah, está na mesma instituição que eu estudei, tem toda uma questão, assim, de remeter lembranças super legais e você querer ajudar aquelas pessoas. Então, eu acho que essas duas coisas, você saber da empresa e procurar networking com outras pessoas que talvez já estejam no ambiente corporativo, que seja algo que você tenha interesse, vale muito a pena. Perfeito. Uma coisa que eu... Ah, pode falar. É, uma coisa que eu fiz no início, né, da procura de estágios foi justamente porque eu estava finalizando a graduação, então eu não queria nada que fosse muito longe, justamente por conta de transporte. Então, eu pesquisei mais focado em Campinas, né, em Varão Geraldo, especificamente, em empresas que, da mesma forma que a Mariana falou, que brilhassem meus olhos e despertassem algum interesse, tanto pelo assunto que se tratava, quanto pelas pessoas mesmo, né. E na Criptos, quando eu fui fazer a entrevista, já gostei logo de cara das pessoas, o assunto sobre segurança de dados é algo que está bem em alta, então, aliou tanto o tema em si, quanto o ambiente em si da empresa, e isso foi muito importante para a minha decisão. Então, eu diria para, se você estiver procurando o estágio, começar pelo menos pelos arredores da Unicamp, que tem bastante oportunidade, tem bastante empresas que estão abertas para a área de matemática aplicada, inclusive, eu me apliquei para um estágio que era focado em engenheiros da computação, cientistas da computação, e eu, como matemática aplicada, consegui passar por todos os requisitos e entrevistas, e consegui essa vaga de estágio. Então, eu diria para tentar, mesmo que as vagas não sejam especificamente de físico ou de matemática aplicada, você tentar, tentar essa vaga, às vezes dá certo, foi o meu caso. Eu ia até aproveitar e perguntar isso que a Sinara destacou agora. Quais são as vagas que estão abertas para os nossos alunos da matemática aplicada? Ou seja, eu tenho que procurar uma vaga escrito matemática aplicada? Como é que chamam as posições que um aluno da aplicada pode pleitear aí no mercado? Eu vejo muito vagas que a gente se encaixa muito bem quando está escrito assim. Engenharia, ciências da computação e áreas correlatas. Áreas correlatas pode ser a matemática, pode ser a matemática aplicada, pode ser a estatística. Eu acho que pela quantidade de profissionais que se formam engenheiros todos os anos serem muito grandes, na hora que você solta a engenharia, você consegue chamar muita gente. E aí, tipo, o pessoal da matemática aplicada, que assim, a gente pode falar que é pouquíssimas pessoas que se formam em matemática aplicada por ano. Estatística, entendo que está na mesma categoria. engenharia, então assim, você procura engenharia, está escrito lá áreas correlatas, você tem muita chance. Porque muito que as empresas buscam às vezes não é necessariamente a pessoa que estudou ali, a engenharia, aquela disciplina especificamente, mas a pessoa que tem um perfil um pouco mais analítico, um perfil um pouco mais de raciocínio lógico, que tenha mais facilidade em pensar logicamente nas coisas para resolver problemas. é muito mais o ferramental do que as disciplinas que você teve durante a graduação. E aproveitando isso, assim, eu acho assim, o RH de muitas empresas não sabe o que o matemático aplicado faz, né? Então, não é nem só questão assim de quais vagas, quais os nomes que eles colocam lá da vaga, quais são os nomes que eles colocam lá dos cursos, muitas das coisas que a gente faz com o matemático aplicado, às vezes o RH não sabe muito bem como descrever isso. E eu sinto isso porque, hoje em dia, eu ajudo algumas empresas que precisam estruturar do zero uma área de analytics, uma área de ciência de dados, uma área até de programação, e precisa contratar profissionais. Que nome ele dá para o profissional? É ciência de dados? Não tem curso de graduação de ciência de dados praticamente aqui no Brasil. É engenheiro? Às vezes colocam engenharia lá porque é o que eles conhecem. É programador, é matemático, estatístico. Então, assim, acima de tudo, à medida que você vai avançando na sua carreira, você consegue ter um pouco mais de discernimento quais são as vagas que tem um perfil com você e quais não tem. E eu acho que isso que é o mais importante, assim, quais vagas realmente tem um perfil com o seu momento, com a direção que você tem com a carreira, independentemente do nome da vaga ou que pedem lá porque ninguém contrata só pelo título. Principalmente à medida, né, que é uma vaga um pouco mais sênior, uma vaga para pessoas com um pouco mais de experiência, né, eles contratam pelas experiências que vocês tiveram, né, e com certeza a Unicamp já é uma baita experiência de início, né, para te posicionar para uma vaga júnior em várias empresas, oportunidades boas, né. Então, assim, não se atenham, o meu conselho é não se atenham aos nomes das vagas. E só um comentário com relação àquilo de como, quais seriam, né, os conselhos aí para alguém que está começando agora. Eu gostei muito disso que a Mariana falou de pedir ajuda para pessoas, por exemplo, que já passaram por uma trajetória, né, já passaram pelo curso. Isso funcionou muito para mim. Eu acho, assim, várias pessoas abriram as portas para mim quando eu precisei conversar, quando eu estava em dúvida no curso. E tentem fazer isso, assim, o dono da carreira de vocês são vocês mesmos, né, vocês que têm que tomar liderança de escolher o que eu vou fazer na minha carreira, se eu quero direcionar para o lado acadêmico ou não, se eu estou em dúvida e eu vou procurar alguém para eu conversar e tirar essas dúvidas, mas isso não vai cair no bolo de vocês, né, vocês que têm que ir atrás. Na minha época, o meu primeiro estágio, eu consegui via vagas, eu não procurei por fit cultural, procurei simplesmente, eu queria alguma coisa que fosse relacionada à matemática aplicada para eu ver se eu gostava. Por acaso, foi algo que eu gostei e foi uma empresa que eu tinha fit cultural. À medida que você avança na carreira, você aprende a valorizar mais esse fit cultural com a empresa, então, às vezes é uma coisa que pode parecer um pouco inocente para vocês que não passaram por tantas posições ainda, mas procurem, tentem ser exigentes com as empresas que vocês estão indo porque hoje em dia tem muita vaga para matemática aplicada. Tem mais vaga do que realmente pessoas para ocuparem essas vagas, principalmente pessoas realmente capacitadas. Tentem escolher, assim, se vocês tiverem empresas que têm um fit cultural maior com vocês, que estejam uma empresa boa para vocês aprenderem, acreditem, isso vale muito mais do que, sei lá, 10, 20, 30% a mais, talvez, que você consiga ganhar em uma outra posição, mas que seja algo que talvez não vai ter um met fit com você e não vai te alavancar tanto, talvez, para o seu próximo salto. Legal. Temos uma pergunta aqui do nosso colega dinossauro, nosso professor Alberto. Se vocês tivessem que reformar alguma coisa no curso, no nosso curso, o curso que vocês fizeram, tem alguma coisa aí que vocês acham que vale a pena? Assim, eu vou falar na minha visão que eu estou mais voltada para a área de computação hoje do que matemática em si. Talvez, se eu tivesse tido um pouco mais de matérias de programação durante o curso de matemática aplicada, eu teria até focado um pouco mais no IMEC do que no IC, de como foi o que aconteceu comigo. Então, talvez, se fosse para chamar a atenção dos alunos para o IMEC, fazer alguma coisa desse tipo, justamente uma área mais voltada para a programação. Mas, assim, de restante, eu acho que o curso é muito completo, todas as partes de física, cálculos, métodos, foram matérias, assim, que foram muito importantes para mim, pelo menos. Foram desafios bem grandes, inclusive no mestrado, na computação, eu vejo que isso ajudou bastante, essa base de matemática foi muito importante para mim, para continuar com os estudos. Eu, aqui, não acho que eu faria propostas de mudanças, grandes mudanças no curso, até porque já faz tempo que eu estou formada, eu nem sei se teve alguma revisão aí no catálogo do curso e etc., mas eu gostava, eu fiz algumas matérias, foram poucas, mas fiz algumas matérias em que a gente precisava entregar projetos, sabe, colocar a mão na massa e fazer o negócio acontecer. Eu acho que dentro da matemática aplicada, essas matérias, elas são bastante relevantes para a gente ter conhecimento, assim, do que a gente pode encontrar lá na frente, no mercado de trabalho, de fato, e eu acho que é super interessante até para os próprios alunos começarem a ir montando o próprio portfólio, sabe, para a hora que for fazer uma entrevista de estágio, procurar um primeiro emprego, o pessoal for assim, olha, eu não estou saindo do zero, eu tenho aqui uma formação que me permite apresentar um portfólio desenvolvido em tais, tais e tais competências. Acho que, hoje, coisas que estão correlacionadas ao curso da matemática que está muito em alta no mercado, que nem o Renan já tinha comentado, é, tipo, trabalhar com Big Data, Data Analytics, Ciências de Dados, o Brasil como um todo, né, eu falo mais do mercado financeiro porque é o mercado que eu trabalhei a minha vida toda, praticamente, é, mas assim, a gente enxerga que dados é o, é, a grande riqueza de onde você consegue extrair muito valor financeiro, né, e ter muito retorno tanto para a empresa quanto para o cliente. É, então, assim, a gente colocar isso na prática, pegar, tipo, estudos de casos, às vezes, de próprias empresas para desenvolver isso durante cursos, eu acho que é uma forma da gente, é, trazer um pouco mais da realidade, é, do mundo, é, do mercado de trabalho para dentro do IMEC para as pessoas que têm interesse nisso, né, a gente sabe que a Unicamp, ela sempre foi muito voltada para a área de pesquisa e de desenvolvimento, é, e eu acho que o pessoal, tipo, nada de abraçada, né, é, aqui na matemática aplicada, na minha época, eu acho que a gente, é, tinha oportunidades interessantes e sabendo aproveitar essas oportunidades, você consegue aí se destacar, né, no mercado de trabalho, é, mas eu acho que hoje o mercado olha muito, né, para, para a competência das pessoas e não mais das universidades, embora a gente tenha, é, universidades de ponta ainda, se destacando muito, o pessoal já começa a falar assim, olha, não adianta você contratar mais um profissional só pelo currículo dele, você precisa contratar por competências, e pode ser que as competências que você esteja procurando estejam tanto na Unicamp quanto qualquer outra faculdade que o pessoal chama de segunda linha, então, não adianta mais você pegar e falar assim, putz, tem um super currículo, estou ali com o carimbo da Unicamp, que talvez isso não seja o suficiente, e aí, é o que você faz e a experiência que você tem que vai te destacar mesmo, então, acho que pensando em mercado de trabalho, isso seria um diferencial bastante grande. Pegando esse gancho, então, eu acho que as empresas estarem mais envolvidas com a universidade, isso não é uma coisa fácil de se fazer no Brasil, mas é uma coisa que eu senti falta um pouco na época que eu estava aí, porque eu corri um pouco atrás disso, mas eu não me sentia tão exposto a isso dentro do curso por ser só. e sim, isso deveria ser um norte para mudar o curso, não? Sim, é complicado dizer isso, porque, querendo ou não, o mercado de trabalho é muito mais acelerado do que a academia, por N razões, desde financeiras até realmente, assim, culturais mesmo, assim, de adoção de tecnologia, de cada tipo de indústria, a indústria financeira acaba adotando algumas tecnologias mais rápido, algumas outras empresas mais conservadoras demoram um pouco mais, né, e educação não é uma coisa que você consegue mudar uma pedagogia, uma emenda pedagógica, a forma de você construir aquela base de conhecimento, né, de um dia para o outro. Sendo bem sincero, assim, 100% transparente com vocês aqui, alunos, professores, eu não gostava nem um pouco de cursar métodos, por exemplo, métodos da matemática aplicada, um e dois, foi uma das matérias que eu menos gostei de cursar na graduação. E, entretanto, eu não tiraria ela do curso, eu não sei se continua tendo, assim, deve ter vários alunos que continuam repetindo essas matérias, mas isso agregou para mim, eu acho que, assim, uma vez que você passa por isso, isso cria algumas cicatrizes e, de certa forma, ajuda você a amadurecer, né, intelectualmente, academicamente, e você consegue capitalizar em cima disso também, independentemente de você estar usando diretamente isso no seu curso. Então, computação é uma skill, hoje em dia, que está muito em evidência e que, na época também, eu não consegui explorar tanto isso dentro do IMEC, eu fiz o meu mestrado no ST e, também, eu acabei, né, buscando outras formas de aprender através de sites, sites hoje em dia que têm disponíveis, né, para você aprender uma linguagem de programação, hoje em dia, assim, tem conhecimento, né, assim, de sobra na internet, basta você querer ir atrás e tentar aprender isso, né, então, sim, é difícil dizer o que desse conhecimento realmente é o aluno que deveria ter essa flexibilidade de atraso e o que a universidade deveria expor e, de certa forma, obrigar o aluno a necessariamente ter que passar por isso para ele desenvolver essa cicatriz, né, e desenvolver naquela hard skill, por exemplo, né. É um assunto complicado, não é fácil dar uma resposta definitiva aí para esse assunto. legal, mas pelo que eu entendi a opinião de vocês é que compensa enquanto o camarada está na universidade e tendo essas experiências colaterais ao curso, assim, né, fazer um estágio, cursar uma disciplina talvez em outro instituto que tem outra visão, se envolver em projetos, é isso, né? Sim, com certeza. Legal. E acho que a universidade dessa liberdade para o aluno se desenvolver, né, eu acho que eu tive muito isso quando eu estava na Unicamp e eu fui muito feliz, assim, com os professores que me ajudaram na época, assim, que eu buscava alguma mentoria de dar essa abertura, né, você quer realmente alguma coisa no âmbito mais acadêmico? Existe espaço de você desenvolver isso. Algo no âmbito mais empresarial existe também esse espaço, né, e assim cada um consegue se encontrar, né, explorando isso tudo. É isso aí, legal. E me fala uma coisa, a Mariana falou dessas competências, né, que são além do currículo, como é que o nosso aluno, tendo participado de algumas atividades, ou de que jeito ele escolhe as atividades para ele mostrar essa competência quando ele for procurar, por exemplo, a sua primeira vaga de emprego, né, o que ele tem que, você acha que compensa para ele mais tentar mostrar e de que jeito que ele coloca isso? Eu vou dar um exemplo que eu vivi, eu acho que me ajudou muito, né, então, na época que eu estava procurando o estágio, eu já tinha tido aí, né, a experiência como diretora financeira da empresa Júnior, e conhecer sobre produtos financeiros na época, que, assim, era uma coisa básica, né, mas foi uma das coisas que, assim, eu não fui levar um portfólio ali, mas na hora que eu estava na entrevista, eu peguei e falei assim, ah, eu tenho interesse, fui procurar sobre a vaga que eu estava aplicando, né, entender um pouco mais sobre o que se fazia ali no dia a dia e com o que eles trabalhavam de fato, e aí foi uma das coisas que eu peguei e falei assim, olha, e eu tenho interesse porque eu acho que eu já estive na cadeira de cliente, e eu gostaria de trabalhar olhando na cadeira de quem está oferecendo esse serviço, esse produto, né, e o fato de você conhecer, ainda que seja, assim, de forma superficial, que você não tenha tanta experiência, porque talvez na faculdade você não tenha tido tempo para se aprofundar tanto em algum assunto, o fato de você ter esses conhecimentos e conseguir demonstrar isso daí numa conversa, numa entrevista, de forma talvez até informal, é um diferencial, porque a pessoa está enxergando que você tem outros interesses que não é só academia, que você está aberto a novos conhecimentos, né, a aprender novas coisas, e uma das coisas que, tipo, é muito conversa de RH do século XXI, que é assim, o long life learning, né, que é assim, você aprender, desaprender e aprender novamente, porque, que nem o Renan tinha falado, com a velocidade com que as coisas acontecem, talvez o que era a realidade ontem já não é hoje, você precisa se desapegar das suas crenças para aprender coisas novas, né, então, assim, você estar ligado, estar atento, né, demonstrar esse interesse no aprendizado, no novo, em reciclagem, em aprofundar em outras áreas, que não seja a sua, mas que são ferramentas que você vai precisar no mercado de trabalho, é importante, eu acho que é uma forma de você expor aquilo que você está fazendo. Legal. Eu tinha colocado aqui uma dúvida que eu tenho, assim, para os nossos, né, egressos da aplicada que estão no mercado, como é que é ser matemático aplicado e daí cair em uma empresa e interagir com pessoas de formações totalmente diversas, assim, como é que foi para vocês isso? Para mim, pelo menos, a maioria não conhecia o que era matemático aplicado, então, o primeiro contato foi duplicar o que o curso faz, quais matérias que a gente tinha contato durante a graduação, enfim, mas a partir do momento que eles entenderam que o curso tinha uma parte que era matemática, outra parte que era física, outra parte de programação, foi bem interessante essa questão de troca de conhecimento, né, então, eu passei por muitas pessoas a falar o que eu fazia, o que eu fiz durante a graduação e essas pessoas em troca também me ajudavam com conhecimento, sei lá, específico de computação, por exemplo, então, para mim, foi uma adaptação, como estou em desenvolvimento de software, foi uma adaptação um pouco difícil no começo, justamente porque não tive tanta base, assim, durante a graduação, muito voltada à programação, então, foi uma experiência legal, saber que, em meio de todos os engenheiros e cientistas da computação, tinha lá uma matemática que estava tentando fazer o melhor de si e conseguir entregar os produtos e as soluções para os clientes, então, foi bem interessante. Legal. Eu já trabalhei com outros matemáticos no mesmo time que eu, então, já tive esse prazer, né, de, é claro, já trabalhei aqui, por exemplo, no Itaú, tem bastante matemático lá, físico, né, então, assim, nas áreas lá, é um dos grandes empregadores, de certa forma, né, que conhece um pouco melhor, assim, a função do matemático, mas na Microsoft mesmo, assim, eu tinha uma colega de time na Colômbia que ela era matemática também, né, e a gente reportava para o mesmo gerente. Foi uma experiência bem legal que eu pude ver um pouco também, assim, um pouco das skis, né, que o matemático tem aqui também, como é que é isso sendo desenvolvido, né, em outro país, numa realidade totalmente diferente, né, e você vê algumas similaridades na formação do profissional. À medida que você vai avançando na sua carreira, né, suas experiências são muito mais importantes do que um único título, né, assim, da graduação, do mestrado, do doutorado, né, assim, eu acho que é o todo, o que você foi exposto, né, que tipo de projeto você desenvolveu durante a graduação, que tipo de projeto você desenvolveu no mestrado, no doutorado, isso que a Mariana mesmo comentou, né, de você ter meio que um portfólio, ó, eu desenvolvi isso, olha isso aqui que eu fiz, olha que legal, né, eu aprendi isso quando eu desenvolvi isso. Eu acho que isso é mais importante do que qualquer nome, né, do que você quer dar, às vezes, para um curso em outro. Eu sou, assim, um filho da matemática aplicada que valoriza muito, eu gosto muito do currículo, né, de matemática aplicada, assim, o que a gente desenvolve no curso, mas a grande verdade é que à medida que você vai evoluindo, isso vai sendo menos verdade, o currículo em si vai sendo mais verdade, o que você conta, o que você viveu desde a graduação até o estágio atual que você está na carreira, né. É, e eu acho interessante, eu trabalho hoje na área de projetos, né, e um negócio que acabou ficando da matemática é muito evidente, é que a hora que você começa a perceber onde está, sei lá, as falhas de comunicação, porque a hora que você está dentro de uma grande empresa, eu falo que o Itaú, a gente gosta muito das roupas de letrinha, né, sigla para isso, sigla para aquilo, e aí às vezes existe uma mesma sigla que para uma área significa uma coisa, para outra área significa outra, e aí você pega e fala assim, gente, eu preciso voltar na raiz da matemática e trabalhar primeiro com a definição, então vamos definir o que é isso para todo mundo para a gente conseguir falar a mesma língua, né, então acho que isso daí foi um aprendizado que a matemática assim, não é porque, ah, eu fui lá e defini qualquer axioma, qualquer função, qualquer, não é isso, é que você tem insumos que o curso te dá que assim, você já entendeu que a gente precisa falar todo mundo a mesma língua para a gente conseguir se entender e chegar no mesmo lugar, e aí são coisas que assim, é da natureza de quem estudou aquilo lá, não só da matemática, porque a engenharia também estuda aquilo, mas de você colocar aquilo lá na prática, sabe, de falar assim, vamos todo mundo falar a mesma língua, porque o negócio está indo cada um para um lado diferente e eu preciso chegar em tal lugar, e aí você começa tipo, a colocar tipo essas nuances da matemática no seu dia a dia, sabe, para você conseguir fazer todas as pessoas estarem engajadas e trabalhando para o mesmo objetivo comum, então são coisas desse tipo que são, parece que sutilezas, mas é muito do aprendizado e a experiência que você tem e que você leva e que talvez você fale assim, mas a hora que eu estava no meio de matemática não era assim, eu não precisava trabalhar desse jeito, porque todo mundo tinha uma bagagem muito igual, muito parecida, as mesmas experiências, e aí a hora que você começa a ir se distanciando um pouco daquele mundo de matemáticas, você precisa trazer algum ferramental daquilo que você aprendeu para conseguir colocar em prática no seu dia a dia de forma mais fácil e simples, porque para cursos diferentes, pessoas diferentes, áreas diferentes, a mentalidade é completamente diferente também, e aí você precisa usar isso daí a seu favor de alguma forma, então acho que uma das coisas que eu volto sempre é assim, vamos voltar para a definição para conseguir dar o mesmo caminho para todo mundo, porque é complexo, é um mundo bastante complexo, a hora que você sai daquela só bolha de matemáticos que todo mundo fala a mesma língua. Legal, essa visão analítica que nós matemáticos temos assim, e como isso ajuda nessas questões do dia a dia, então é um treinamento que a gente acaba usando, uma coisa internalizada para a gente que se mostra útil também, legal. E deixa eu fazer uma outra pergunta, o Renan comentou isso, a Sinara. Deixa eu só fazer um comentário rápido, eu expandi isso, eu acho que mesmo os matemáticos que são mais introspectivos, eu acho que tem isso de facilidade com a comunicação, assim, que de certa forma, quando a gente está no meio do ambiente de trabalho, a gente começa a mapear isso, tem as pessoas que são mais extrovertidas, mais introvertidas, e de certa forma o que falha de comunicação existe independentemente de você ser extrovertido ou ser introvertido. E o matemático, por ele conseguir lidar tanto com isso, de ser exposto a um problema e traduzir esse problema em ferramentas que resolvem esse problema, e aí eu lembro das minhas disciplinas de modelagem matemática, de pesquisa operacional, de otimização linear, eu lembro lá de que, ah, eu tenho aqui, eu preciso empacotar um monte de coisa, eu tenho uma caixa, eu tenho um monte de objeto, eu preciso, como é que eu empacoto isso? Eu já conversei sobre isso com o cliente, o cliente não sabia nem como começar com isso. Logo que o Pão de Açúcar começou a operação desde distribuição de produtos de supermercado para a cidade de São Paulo, eles construíram um centro de distribuição gigante para distribuir produto na cidade inteira. O que que acontecia? Eles tinham um banco de dados que tinham lá informação de medida de cada produto, que estava errada, e na hora de mandar os produtos tinha uma caixa desse tamanho, e um produto que era desse tamanhozinho, e que eles botavam dois produtos na caixa e a caixa ia vazia. O matemático vê isso, como é que você pensa além do problema de otimização? Tem que corrigir o dado, tem que fazer isso, tem que não só fazer isso, mas jogar com uma margem de erro, assim. Como é que você aprende a modelar o problema e não usar uma solução pré-pronta que está no mercado lá que não funciona, para você resolver o problema deles que eles poderiam estar usando metade das caixas que eles estão usando, eles estão usando o dobro porque eles não sabem empacotar, e eu já vi isso no meu curso de matemática aplicado. Então, é muito poderoso isso, assim, da gente ver um problema e saber meio que um método, saber dividir isso em etapas de como você resolver esse problema. Reconhecer, né, que o problema pode ser resolvido, que mesmo que eu não saiba como, eu sei que é possível descobrir, que é possível correr atrás, né, isso é bem legal. E geralmente existem muito bem, assim, essas duas entidades, né, tem a pessoa que tem um problema que às vezes está sofrendo com a lentidão do centro de distribuição, que está pagando por essas caixas, que está cuidando da parte de sustentabilidade da operação, que quer que isso seja resolvido. E tem um pessoal de tecnologia que às vezes entende programação, entende às vezes de uma coisa ou de outra, né, entende engenharia, mas às vezes não tem esse rigor científico, né, esse método científico de estruturar tudo e chegar do problema no, sei lá, numa hipótese, em alguma coisa que é o pontapé inicial de como você vai desenvolver uma solução, né. E aí que eu acho que essa capacidade, né, de se comunicar com esses elos todos e fazer o projeto começar, isso é muito importante, isso gera muita inovação no mercado de trabalho. Eu vejo, assim, vários matemáticos sendo bem-sucedidos nessas áreas de inovação justamente por causa dessa vivência que o matemático tem. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que vocês tinham comentado antes sobre ter feito pós-graduação, feito mestrado, doutorado. Eu acho que antigamente havia um estigma de que se o aluno fez a graduação e daí vai para o mestrado, para o doutorado, aí esse aí é um cara da academia. Então, ele já não serve mais para o mercado de trabalho. E como é que funciona isso hoje? É comum se contratar alguém que está fazendo mestrado ou contratar alguém que diga, não, mas eu não fiz mestrado agora, mas eu vou querer, quero fazer o mestrado, isso ainda é um estigma ou é uma vantagem? Como é que é? Nossa, eu acho que hoje isso é uma super vantagem. Eu, assim, do que eu enxergo um pouco dentro do banco, né, e acho que não só no mercado financeiro, você, assim, vejo que existem pessoas que estão, se formaram, fizeram a graduação e estão buscando mestrado e por algum motivo não querem, não podem continuar no trabalho ou vão para outra cidade e acaba saindo do trabalho para se dedicar, né, ao mestrado, doutorado, mas essas pessoas com certeza têm vaga no mercado de trabalho se quiser voltar, né, ainda mais que acompanho de longe, tenho alguns amigos que se dedicam à pesquisa e aí, assim, essa questão de bolsas de estudo aqui no Brasil tem, assim, sido cada dia mais difícil você ter uma dedicação exclusiva, né, por uma questão financeira mesmo, não dá para você, tipo, falar que, assim, ah, vou fazer só o mestrado se você não tiver uma bolsa ou se você não estiver trabalhando. Então, assim, tem algumas pessoas que optam por mudar de emprego para, sei lá, trabalhar meio período ou fazer projetos independentes para conseguir ter essa dedicação ao mestrado também e, por outro lado, também vejo muitas pessoas, assim, que terminaram um mestrado ou um doutorado e estão indo para o mercado de trabalho, porque são pessoas que, dentro da sua área de pesquisa, tem muito a agregar, né, para o mercado financeiro como um todo, mas não só financeiro, desculpa, para o mercado de trabalho como um todo, né. Hoje a gente vê aí um monte de startups que precisam de mão de obra especializada para fazer o trabalho que eles querem e são pessoas facilmente absorvidas pelo mercado de trabalho, né. Então, eu acho que, assim, você tem essa possibilidade, sim, talvez você precise combinar com o seu empregador porque vai ter momentos durante a sua entrega de artigo, tese, etc, que você vai precisar de mais tempo, mas eu vejo que, assim, tem muitas empresas que ainda enxergam o capital humano como tão importante que não vale a pena você demitir esse funcionário, né. Vale mais a pena você fazer as concessões para, por um determinado período, de você saber que você não vai conseguir contar com aquele profissional pelo tempo que ele estaria disponível para a empresa, mas isso daí, no futuro, vai, tipo, ter, tipo, vai ser um ganha-ganha para a empresa e funcionário, né, que vale a pena você fazer essas concessões. E, de novo, né, com o mercado aquecido, tanto para a utilização de big data, tecnologia de informação de forma em geral, os profissionais da matemática como um todo, ciências de dados, etc, são profissionais muito requisitados no mercado, né, a gente tem deficiência dessa mão de obra especializada. Uma coisa que eu gostaria de cumprimentar é a minha situação atual, né, eu estou trabalhando na Criptos, né, no CLT mesmo, mas desde a entrevista que eu fiz lá para o estágio em 2019, já tinha sinalizado essa minha intenção de fazer mestrado, e desde então eles deram apoio total, inclusive minha carga horária é reduzida para eu conseguir conciliar tanto o mestrado quanto o trabalho. Então, eu sinto que, assim, na minha posição é valorizado você querer procurar, buscar conhecimento, e o curso em si, o mestrado no estudo de computação da Unicamp, tem me ajudado bastante no trabalho também. Coisas que eu não conhecia especificamente da computação, eu passei a entender melhor tanto pela ajuda dos meus colegas de trabalho quanto pelo curso em si. Então, eu vejo que é, sim, um diferencial e que também te ajuda a conseguir performar bem durante o trabalho mesmo. Exato. E, complementando, assim, eu acho que o mestrado e o doutorado é importante não só quando você faz ele no próprio instituto e segue, né, mas eu acho que isso que o Sinara fez, que eu fiz também, né, de ir para outro instituto, independentemente de ser computação, ser a biologia, química, sim, matemática aplicada no final do dia, o que é você dominar a matemática e aplicar em alguma área de ensino, alguma área de pesquisa, e eu acho que a gente tem essa abertura, de procurar outras áreas do conhecimento para desenvolver projetos de pesquisa. E isso é uma vivência incrível, assim, eu acho que você aprende muito as outras áreas do conhecimento e você traz também esse conhecimento, né, de volta para a matemática aplicada, para a sua carreira, né, eu acho que, assim, é muito válido mestrado, doutorado, eu tenho colegas que são mestres e doutores hoje em dia na minha posição na Microsoft, né, colegas que estão debaixo do meu time e outros times análogos também, e assim como eu tenho colegas que não têm também essa vivência, então, acima de tudo, eu acho que é algo que é valorizado, sim, não é determinante, né, mas se é uma coisa que você gosta e que você gosta principalmente de pesquisa esse desenvolvimento é uma experiência extremamente válida. Legal, deixa eu colocar uma pergunta aqui para os tempos que nós estamos vivendo, o Samuel perguntou aí como é que tem sido a atuação de vocês nesse momento que a gente está de pandemia, afastamento, isso teve impacto na atuação de vocês, o que vocês acham aí que mudou no mercado de trabalho para vocês, mas no caso particular de vocês mesmo? Bem, eu vou começar então porque eu estou com esse fundo bonito aqui de tela, foi um dos principais impactos da crise aqui na minha atuação profissional, de eu poder trabalhar de onde eu quisesse, né, então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi sair de São Paulo capital, sair da Zona Sul, sair do caos, de fila para tudo, e correria, assim, eu sou de Minas Gerais, né, numa cidade pequena do interior e eu não estou tão acostumado, assim, com o ritmo tão urbano e tão intenso, assim, de São Paulo, do dia a dia, né, principalmente, adoro a cidade de São Paulo, adoro o estado de São Paulo, as oportunidades que tem aqui, o investimento que São Paulo faz, né, tanto na parte de indústria, na parte de educação, entretanto, para morar, eu prefiro um pouco mais o interior, então, para mim, assim, eu acho que várias empresas aprenderam, né, que você pode atuar de qualquer lugar, e isso abriu porta, de certa forma, para vocês que estão começando agora, né, no meio empresarial, né, no ambiente de trabalho, vocês talvez tenham muito mais oportunidades e empresas que antes só aceitaram pessoas locais, agora estão aceitando pessoas de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né, então, eu acho que, do ponto de vista de quem está começando, isso é algo que eu tenho visto acontecer, eu tenho visto várias empresas que mudaram a forma de contratar, e do ponto de vista de mercado, assim, alguns setores foram mais impactados, o setor de tecnologia onde eu estou foi impactado positivamente, né, assim, a gente começou a vender muito mais tecnologia, dado que as empresas não podiam mais trabalhar de forma física, então, precisam trabalhar de forma remota, precisam digitalizar e modernizar processos, ferramentas, né, então, muito, assim, o meu mercado em si, assim, desde o ano passado cresceu mais de 100% o tipo de produto que eu trabalho, né, de tecnologia, dado a pandemia do Covid. É, aqui é a mesma coisa também, é, pelo menos a pandemia, todo mundo do meu time, por exemplo, que foi pra, foi pra casa, né, trabalhar em casa, cada um tem um canto, então, é, a pandemia ajudou a facilitar essa questão de, ah, eu posso ficar no interior e trabalhando com a internet, ok, e qualidade de vida ser maior do que estar naquele caos de São Paulo, de Campinas, por exemplo, então, é, pelo menos na área que eu estou trabalhando também, impactou positivamente também, não, não piorou, não. Eu acho que, em geral, é, o pessoal que conseguiu se adaptar bem a esse trabalho remoto, né, ainda que a gente tenha observado algumas perdas por falta do, do contato com outras pessoas, é, em geral, a gente se adaptou muito bem, né, então, assim, não vou negar que a gente teve aí alguns meses de dificuldades até chegar no nível de adaptação e fazer as coisas fluírem bem tanto quanto presencialmente, mas eu, eu ainda percebo que, assim, por mais que a gente esteja adaptado e as coisas estão funcionando bem, né, tipo, eu não parei de trabalhar nenhum dia, eu, assim, tem, tem o lógico aquelas coisas de que, ai, minha internet não está funcionando hoje, não estou discutando, você está no múltiplo, só caiu, são, são coisas que, assim, é do dia a dia, né, que a gente aprendeu a se adaptar, mas, tem, o que eu acho que mudou, é, não, não de forma negativa, mas de forma diferente, né, foi o contato com outras pessoas, né, na empresa, na hora que você está todo mundo no mesmo local, é mais fácil você, tipo, chamar alguém para ir tomar um café e trocar uma ideia sobre um assunto que, às vezes, não é um trabalho, é, e, aí, você acaba conhecendo outras coisas, aprendendo outras coisas também, é, que eu acho que esse é o tipo de impacto que eu enxergo que a gente teve um pouco, né, é, as relações também acabam sendo muito mais profissionais, né, do que, atualmente, do que, é, relações mais amistosas que a gente tinha, né, eu, dentro do trabalho, sempre tive amigos, pessoas que, a gente, tipo, saía para fazer as coisas fora do ambiente de trabalho, sabe, é, e aí, a hora que a gente começa, é, principalmente quando você vai mudando de equipes, né, fazer um boarding, é, quando você está, é, com uma equipe completamente digital, eu acho que é mais complicado, porque, o Renan estava falando, ah, a gente nunca sabe se a pessoa é mais extrovertida, introvertida, como que a pessoa vai fazer, tipo, a gente acaba ficando um pouco com o pé atrás, de, tipo, ser quem você realmente é, e acabar estrapolando o limite, porque, no, no vídeo, você não consegue ter essa sensibilidade muito grande, né, a gente perde um pouco da, da sensibilidade, a hora que a gente está longe, é, e aí eu acho que, assim, as relações acabam sendo impactadas pela distância física, é, por você não conseguir, tipo, ver, às vezes, tipo, o comportamental, né, aquela comunicação, é, que é de, gestual, não é muito de palavras, é, mas, em geral, isso daí não é, foi uma coisa que a gente acabou se adaptando também, né, é, eu, para tentar contornar um pouco isso, sempre que vou entrar em reunião, eu não tento ficar com o vídeo aberto, não ficar só na voz, porque o pessoal começa a entrar em salas de reunião, tem 10, 15 pessoas, oi, bom dia, e fica todo mundo no multi, né, não tem muito aquela coisa do quebra-gelo, é, e aí são coisas que, assim, é, aos poucos, vai, talvez, minando um pouco a energia que a gente tem, né, porque você não tem aqueles cinco minutos antes da reunião para falar sobre a sua vida pessoal, sobre uma coisa que você viu diferente, para trocar uma ideia, para pedir opinião para as pessoas, né, sobre um problema que você está tendo, é sempre assim, ai, você tem cinco minutos, às vezes a pessoa não consegue falar, você precisa marcar uma reunião, para um negócio que podia ser uma conversa de corredor, sabe, eu acho que esse tipo de conhecimento que a gente trocava muito no dia a dia, a gente teve perdas significativas, teve impacto no trabalho, é óbvio, porque isso daí tem impacto sim, mas não é uma coisa que, assim, vai gerar grandes perdas financeiras, sabe, eu acho que é um pouco mais na questão da facilidade de você estar ali desempenhando as suas atividades no dia a dia, e você se adapta, né, mas esse, esse falta de conhecimento mais próximo das pessoas, acaba tendo um impacto também, né, tem, com certeza, com certeza, Eu, eu, inclusive, antes de, de vir para essa sessão, né, eu estava tendo uma reunião, inclusive, de, de carreira também na Microsoft, né, a gente está tendo um evento hoje para todos os funcionários da América Latina, principalmente, que é para discutir de certa forma, né, assim, é desenvolvimento de carreira, e tem alguns vice-presidentes nossos, que estão compartilhando um pouco da história de carreira deles, e foi algo que eu escutei agora há pouco, uma da tarde, né, um dos VPs nossos, o Eric Boyd, que é VP de toda a área de inteligência artificial, da Microsoft, em todo o mundo, ele estava falando, é, uma das, um dos principais fatores, né, que me ajudou a, a, tá onde eu estou hoje em dia, e conseguir ter os saltos na minha carreira, era que, eu, de certa forma, assim, por mais introvertido que eu fosse, e ele é uma pessoa extremamente introvertida, ele, é, sim, se obrigava a um pouco sair da zona de conforto, para se expor a, a se comunicar com outras pessoas, montar uma rede de relacionamento, então, na, na cafeteria lá da Microsoft, ele sentava com alguém que ele não conhecia, para puxar um assunto, no início da carreira, ele, quando ele, tinha a oportunidade, por exemplo, de discutir um projeto com outro time, ele ia atrás e falava com a pessoa do outro time, então, esse tipo de relacionamento, eu acho que está muito difícil a gente conseguir, né, no mundo digital, e é importante, assim, a gente, se a nossa empresa não, não fomenta isso, da gente conversar, às vezes, com outros times, outras pessoas de outras equipes, vocês têm que correr atrás disso, né, porque, isso eu acho que é importante para a carreira de vocês, e, independentemente, alguém te pedir, ou montar um horário para isso, então, tenha um momento para o time conversar sobre outras coisas, você monte também, fale com alguém, marque um café de meia hora, enfim, é legal essa troca de experiência, e no final do dia, né, assim, são pessoas, né, esse tipo de relacionamento profissional também, assim, é pessoa que está do outro lado, isso também se baseia em confiança, assim, como qualquer outro relacionamento, e você só vai conseguir, né, continuar avançando na sua carreira, à medida que você vai acumulando esses relacionamentos também, né, várias das posições que eu tive, né, das oportunidades que eu tive na minha carreira, foi, dado, assim, eu estar bem posicionado, eu conhecer as pessoas que estavam precisando daquele tipo de solução, de oportunidade, e isso me posicionou bem para estar lá, para conversar com elas, para assumir uma posição, para assumir um projeto, para vender um projeto, então, é muito importante isso, mesmo quem é introvertido tentar, de certa forma, criar essa rede de relacionamento, né, ao longo da carreira. É o que temos feito lá na empresa, uma vez por semana, todo mundo abre a câmera, durante uma hora, conversa sobre coisas diversas, que não sejam relacionadas com o trabalho em si, mas que quebrem um pouco essa distância, né, que a pandemia trouxe entre a gente. Então, é bem legal manter esse contato, para justamente não achar que é simplesmente alguém falando lá com o microfone aberto, a câmera fechada, não sabe mais as manias, enfim, os gostos, você acaba perdendo um pouco, né, com a distância. Então, a gente faz isso, normalmente, um momento por semana. E era o que a gente fazia, por exemplo, quando vai num congresso, né, a gente vai num congresso, o momento mais importante não é necessariamente o momento em que você vai falar do seu trabalho, né, era o momento em que você ficava fora da sala, conversando com todo mundo, conhecendo um pouco das outras pessoas, e isso era, é muito legal, né, muito rico essa troca, né. É, hoje a gente acaba procurando as pessoas para pedir, né, porque se você não tem esse momento de descontração, você busca estar sempre vendendo alguma coisa para a pessoa, né, não é aquela coisa de, tipo, oferecer uma ajuda, uma troca, é diferente. E também eu acho, assim, a gente se blinda um pouco, né, quando a gente está no mundo digital, porque as aparências acabam sendo muito mais relevantes, talvez, o que no dia a dia você não consegue esconder, às vezes, alguma coisa, né. No mundo digital é mais fácil, assim, eu posso estar de bermuda aqui e descalço aqui, eu estou com uma camisa bonitinha, ninguém sabe aqui como é que eu estou por trás da câmera, né. E eu acho que isso vai muito além do visual, né, vai da gente se blindar um pouco, às vezes, de ser mais vulnerável com o nosso time, né, de admitir que a gente não sabe alguma coisa, de a gente se expor mais, e isso é importante para o nosso crescimento, né, assim, se a gente ficar simplesmente no mundo digital e não conseguir descobrir um jeito de continuar sendo vulnerável, aprendendo com o outro, desenvolvendo essa relação de confiança, né, a gente fica muito na operação, né, só no operacional do nosso trabalho e não consegue, às vezes, desenvolver tanto quanto poderia desenvolver. Pessoal, acho que nós estamos chegando aqui no final da nossa conversa, eu queria agradecer vocês por terem doado um pouco do tempo de vocês para vir aqui conversar, né, contar a experiência de vocês, e eu vou deixar, olha, a Tânia aí achou legal, obrigado, a Tânia já participou de uma conversa como essa com a gente, ela é egressa também do nosso curso, né, ela já participou do, acho que foi do segundo encontro com profissionais da matemática aplicada, e eu queria deixar agora um tempinho para vocês deixarem aí uma mensagem para os nossos alunos. Quem, quem, quem vai antes? Bom, gente, eu acho que ter escolhido o curso da matemática aplicada foi um diferencial e um divisor de águas na minha vida, eu acho que a Unicamp me proporcionou um conhecimento excelente, e eu queria, assim, deixar aqui o meu LinkedIn, podem me procurar lá, tá Mariana Gomes, eu sou, se vocês não me encontrarem pelo nome, pode procurar pelo Itaú, que vocês vão me ver, tô no grupo do MAC também, estou à disposição, se vocês tiverem outras dúvidas, não quiseram perguntar aqui, quiser trocar uma ideia no particular também, tô super aberta, acreditem que vocês têm, tipo, oportunidades vastas no mercado de trabalho, não só no Brasil, mas fora também, para quem quer ir para fora, né, a gente, nesse mundo globalizado, cada vez mais tem oportunidades longe, sem precisar sair do lugar, e queria também agradecer, professor Ricardo Bilotti, pelo convite, fiquei muito feliz, né, e assinaram o Renan, por contribuir para essa conversa, que eu achei riquíssima, e aprendi bastante também, obrigada, viu, gente. Obrigada, Bilotti, obrigada, Mariana, Renan, foi muito legal, ter essa conversa aqui, eu que tô, assim, no início da carreira, praticamente, ver as duas pessoas que já estão formadas há mais tempo, e passar essa visão no mercado de trabalho, foi bem importante para mim também, espero que, para o pessoal que está assistindo também, e a minha mensagem é que tente aproveitar o máximo das pessoas, né, igual foi mencionado aqui, sempre pute para conversar, para tirar dúvidas, se exponham, digam que não saiba alguma coisa, porque sempre você aprende mais do que você estava procurando de fato, quando você pergunta algo, você acaba ganhando mais conhecimento do que você estava procurando, então, essa é a minha mensagem, se exponham ao máximo, e tentem sempre buscar conhecer mais e mais sobre tudo. Exatamente. Repetindo, então, a gente não sabe de muita coisa, né, eu acho que, repetindo a cenária, eu acho que isso é muito importante, a matemática criada é uma excelente escola, um excelente ponto de partida para, de certa forma, você aprender, né, a aprender, então, as próximas vezes que vocês se depararem com alguma coisa que vocês não sabem, né, vocês terem toda essa bagagem científica, né, matemática, para encararem os desafios que estão aí, né, nesse mercado, e, enfim, existem muito mais desafios do que pessoas realmente prontas para encará-los, né, e cabe a vocês, de certa forma, né, liderarem a carreira de vocês para correrem atrás, né, de certa forma do que tem um maior fit cultural com o que vocês gostam, né, tem um apelo maior com o tipo de profissional que vocês querem ser. E eu me coloco à disposição também, meu LinkedIn é Renan Vilas Novas, fiquem à vontade também para se conectarem, se alguém quiser também perguntar alguma coisa lá por fora, eu acredito bastante nesse tipo de conexão, né, de alunos, de regressos, né, de certa forma, eu acho que a gente tem que usar esse espaço, né, afinal de contas, assim, todos nós três, né, nós quatro que estamos aqui, né, o professor Samuel também, nós todos somos muito gratos da Unicamp como instituição, né, eu tenho certeza aqui que todos nós temos excelentes memórias e amamos a Unicamp, então, pode ter certeza, assim, quando você procura um egresso, procura alguém que já passou assim, a primeira sensação que ele vai ver quando você falar que foi da Unicamp é uma sensação de gratidão, de carinho, né, que a gente tem pela instituição. É isso aí, pessoal, muito obrigado, então, pela participação e espero que a gente continue se falando, né, tem, a Mariana destacou aí o LinkedIn como uma ferramenta para a gente se reencontrar, né, então, destacar que a gente... Sim, agora eu quero criar também, gente. Exato, destacar que a gente criou um grupo do LinkedIn para os nossos alunos e ex-alunos da Matemática Aplicada, eu chequei agora, nós já somos mais de 350 pessoas que estão conectadas lá pelo LinkedIn justamente para conversar, não só para pedir emprego, às vezes para bater papo, e claro, para um guia para carreira também, certamente, né, mas é mais uma ferramenta para a gente ficar próximo. Então, obrigado a todos aí. Eu agradeço, também agradeço a todos vocês terem esse papo com os nossos alunos e também interessados. Às vezes, uma informação, uma palavra faz muita diferença, vocês sabem disso, e nós agradecemos pela... essa disponibilidade de vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Legal, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.